e fala rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo da família criativa aí o emerson agroano de novo falhou em mas hoje é domingão o vídeo especial para vocês porque a horta está linda vamos lá mostrar para vocês a cenoura vou tirar uma agora e é para vocês em ó rapaziada olha mostra aqui mostra aqui ó muitos do canal aí tava na expectativa olha esse cenoura linda vamos tirar vamos tirar gente muitos sonha com essa sensação ó ó dá licença olha gente olha aí ó olha olha aqui o tamanho da criança eu só não sei porque falhou a parte de baixo aqui a gente tenta fazer um vídeo diferente mas não entende muito não espalhou a parte de baixo para mim tava a parte de baixo eu não posso mentir né que para mim tava enterrada acho que a parte de baixo ficou embaixo então ela cresce a parte de cima primeiro e depois cresce a parte de baixo só que os ansiosos né fica removendo a cenoura antes dela se completar mais tá para mim porque do bem que está na noite trabalhando o no luxury é meu Deus mas vou comer ela hoje olha o que a ab você vai fazer hoje carne moída e o quê trabalho que gente só essa musicona de fundo pra quebrar as pernas lasqueira nós ia deixar de gravar o vídeo porque tem uma música no fundo aí, gente que tá atrapalhando nosso vídeo mas não tem como, tem que gravar não tem jeito não é assim que acontece com muitos, hein a luta é isso, olha gente, o pimentão rapaziada olha o pimentão gente, que lindo muito lindo o pimentão tem um mini aqui a gente vai aproveita a gente vai arrancar um repolho pra vocês verem, vamos cortar ele lá em casa no meio, porque a gente não sabe quando tá bom também, olha gente ó, vamos escolher um escolher um, acho que esse daí tá bom isso aqui é o mais cheião é esse mesmo ó acho que tem que arrancar o pé inteiro, né eu acho que é o pé inteiro depois não vai nascer outro ou vou arrancar só a bola arranca o pé inteiro, eu acho dá um pouquinho de dó mas não pode ter dó, né porque é pra comer ah, mas também a gente vai colhendo tudo que tem pra colher que a gente vai mudar, né vai fazer os canteiros daquele jeito que fica bem mais fácil de cuidar aí a gente joga um pouco de folha ali com o motivo pra fazer adubo também, viu ai galera, que coisa mais linda olha caracas meu, é muito gostoso a sensação de tá com a natureza assim, meu gente é uma delícia, né olha aqui ai que lindo muitos nunca viram as vezes isso, olha aqui nossa, lindo, lindo perfeito, gente caraca que delícia, olha meu Deus do céu parece um buquê pra mim eu nunca ia fechar, viu porque era muito estranho foi uma mão de folha demorou bastante é, demorou desde quando a gente fez a horta quatro meses, amor é, por aí três meses, quatro meses o negócio foi demorado, gente mas a vitória garantida garantida igual fala uma história que todo mundo fala, né o que planta, colhe e estamos colhendo repolho estou plantando o que? repolho está colhendo repolho colhendo repolho repolho cenoura pra salada quiabo e olha olha aqui, gente olha aqui o rabanete o menino rabanete que eu falava que era nabo olha olha lá esse aqui a gente vai experimentar que eu nunca comi, não esse tomate aqui é o que nós achamos no peve negócio de entulho estava no meio dos entulhos nós salvamos ele a natureza é linda, gente olha aqui os alfaces esse aqui foi o penúltimo canteiro que nós fez está quase pronto os alfaces coisa mais linda olha você que está fazendo uma horta em casa começa com os plásticos não fica sem colocar o plástico porque não dá trabalho nenhum fazer limpeza disso aqui é muito rápido é muito rapidinho aqui cinco minutos está pronto os outros é meia hora quarenta minutos para ficar pronto então a gente vai começar a eliminar lá para colocar plástico e a gente pretende fazer mais canteiros porém vocês estão vendo aí que os projetos estão grandes entrando mais projetos para o canal então a gente está dividindo um pouco porque quando a gente dá uma estressada nos projetos a gente vem para a horta que aqui é a bênção de Deus é o lugar que a gente fica tranquilo em paz quando a gente faz a reunião da família para limpeza é maravilhoso então estamos aí vamos mostrar o restinho o último canteiro para vocês esse aqui é o último canteiro vai fazer acho que uns 20 dias que nós plantamos ele vamos lá para vocês verem liga muito da gritaria no fundo e não é que é o meu sogro o cantor aí é estava tendo obra ali então já viu né obra com cantor já já é churrasco e agora a gente vai mostrar para vocês esse tomatinho rapaz minha mãe tirou essa semana acho que 3 bandejas cheia bandeja foi mesmo e olha como está cheio de novo é muita benção é muita benção meu Deus do céu olha aí olha aqui não precisa nem aproximar muito você já vê todas as corzinhas linda vamos lá para encerrar o vídeo vamos lá mostrar para vocês vou abrir ele no meio para a gente ver que eu estou curioso para ver no meio vai ter a colheita né das couve para distribuir para os vizinhos isso vai ter a colheita vou tirar um pouco de folha para distribuir espera aí que nós já vamos mostrar para vocês vou mostrar para vocês a folha da couve gente olha aqui olha tamanho isso aqui é benção demais nossa está muito lindo aqui vocês estão vendo aí como vai ficar e agradecer a Deus Deus obrigado por esses legumes maravilhosos agradecer porque a colheita olha como foi a colheita hoje gente olha aqui oh benção de Deus vamos que vamos vamos para vocês ver o restante o vídeo para vocês olha não a colheita nem se fala como que foi olha o tanto de couve a gente tirou de três pés tem mais uns dez para tirá-la ainda para você ver como está abençoado olha gente olha ouve o barulhinho o cheiro vocês não tem nem noção nossa meu Deus olha aqui que lindo nossa meu Deus nunca olha nunca na minha vida eu imaginava nunca sabe o que é nunca é eu plantar viu quem conhece aí sabe que jamais eu era um se ia plantar olha olha aqui como corta no meio ou de lado corta no meio porque aí não é da metade para a sua mãe não no meio é assim não no meio é deitado é da metade para a sua mãe mostrando para vocês olha aqui vamos cortar no meio para vocês verem como ficou dentro olha olha o barulho nossa que delícia muito bonita aqui também fiz um teste ver se estava bom também olha perfeito perfeito viu vamos ver vamos ver a cenoura olha parece até um coração o jeito de cortar é diferente parece que eles tem uma aguinha assim desliza a faca não é duro é macio olha macio e perfeição gente peraí vamos mostrar isso aqui também nossa isso aqui a gente vai pôr na carne moída na carne moída vocês verem a gente vai pôr na carne moída gente olha e meu Deus olha perfeito gente é isso aí rapaziada é nóis assiste o vídeo nosso no canal aí olha coisa linda dá o like no vídeo para ajudar compartilha para quem gosta de horta e você pode dar uma horta na sua casa porque o negócio é chique demais ficam com Deus adeus me ah 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 i but i better E aí